E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte, mano. Cês viram aí nos últimos vídeos em que eu tô ressuscitando a minha today que tava abandonada. Essa todayzona aqui, rapaziada, é uma moto que chegou no começo do canal, eu comprei ela, não foi pelo canal, eu comprei essa moto aqui na época em que eu fazia faculdade, trabalhava na empresa, comprei ela pra me economizar gasolina, mano, pra cês terem uma noção, né? E com o passar dos tempos aí, eu peguei e fui montando a moto inteira, mano. Tipo, coloquei a frente da 160, coloquei essas rodas, a gente fez ali uma pintura personalizada no tanque, né? Que tipo, bem bonita, só que tá bem sujinha aqui, né, porque a moto tava abandonada, né, rapaziada? Motorzão de twister com a parte de cima da CB300, se eu não me engano. E tipo assim, a today, mano, tá bala. E eu quero dar uma boa notícia aqui pra vocês. Eu consegui dar partida nela, eu consegui ligar ela. Eu ia ligar aqui pra vocês gravando, mas eu preferi fazer o seguinte, eu preferi aqui dar um talento dela antes, como ela tá bem suja, tá bem poeirada, ó, tem terra. Mano, zoada, velho, tá zoada, mano. Ai que dó, mano. Cê é louco, rapaziada. Eu vou jogar uma aguinha nela, né, antes da gente dar outra partida aqui e vocês ouvir o ronco dessa belezinha, antes da gente fazer um teste com ela na rua. Eu até coloquei uma sacola aqui, ó, que é pra não dar pau na parte do carburador. Também tem que tomar cuidado e não molhar tudo isso daqui. Então tipo assim, eu vou cobrir ela mais um pouquinho aqui, pra gente dar uma limpeza nela. E aí, a gente vai dar a partidona aqui e vamos dar um rolê. Será que a today ainda tá andando igual andava antes? Será que o motor vai fundir no primeiro rolê? Só testando pra gente saber, né, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um trato nela aqui. E já já eu ligo ela pra vocês verem como que tá a today e o grande retorno dela, né, moleque. Hoje ela volta a ligar, mano. Hoje ela volta a acelerar aqui no canal. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Tira aí, ó, a motinha agora, ó, tá no brilho. Vou tirar esse aqui, que eu coloquei pra não molhar muito aqui dentro, ó. Ah, funcionou certinho. Não molhou nenhum, não. Que boa, meu amigo. Vou tirar aqui essa sacola também. Aí. Colocar o banco. Você lavou o banco? Ah, não tinha lavado, né, mano? Mas eu não vou lavar muito ele agora, não, porque eu vou andar e aí vai molhar tudo na minha bunda, né, mano? É, aí, filma. Mas ele tá limpo, mano. Rapaziada, posso dar partida? Macho. Fazer o seguinte, aqui, ó. Dá partida nela aqui mesmo. Fazer o seguinte. Vou colocar ela ali mais pro meio, né? É, né? Dá partidinho pra lá. Ai, 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 rapaziada. Colocar aqui, ó. Dentro da piscina. Perto da xijota. Aí. Tá bom, né? Ai, meu Deus, tá tudo molhado. Será que ela vai ligar? Acho que vai, hein? Tomara, hein? Tomara, mano. Nossa, ela ficou. Coisa linda, hein, mano? Bom, eu não dei o melhor banho do mundo nela, tá? Já avisando vocês. É, vou levar ela pra dar um talento, assim, geralzão, negócio assim, da hora. Só que por agora eu só queria tirar a poeira que tá por cima, né? Meio encartida, meio suja. Então, eu acredito que só pra dar essa partidinha já seja suficiente. Tem que abrir a torneirinha dela aqui, ó. Olha a torneira, dá um cross da mangueira aqui, ó. Dá uma torneira. Pô, só a grossinha. Parece uma torneira de lavar rápido. Meu Deus do céu. Traga de álcool. Olha o painelzinho dela. Tá sujado, mas agora tá pegado, hein, mano? Tava sujo, hein? Será que vai ligar, mano? Acho que vai. Vou colocar a mão aqui pra dar uma... Pega a poça, hein? Deixa ela funcionar na lenta ali um pouco. Falei pra você que ia levar você pra dar uma volta na Garupa, hein? Será que eu vou, velho? Tem medo. Aí. Braba, hein, rapaziada? Falei, Miguel? Pegou muito rápido, velho. Foi só trocar a bateria, né? Tive que trocar a bateria. Ó. Rapaz. Rapaziada, será que isso aqui vai na mão na rua, mano? Não sei como tá o freio dela, hein? Pia. Moleque. Claro que vai ser louco, hein? Bom, mas é o seguinte. Vou dar uma voltinha. Vou dar uma voltinha. Primeiro rolê. Eita, pega. Ô, louco. Senhor. O bagunçou até um fogo ali. Clodiu ali, mano. Primeiro rolê com a Tudei ressuscitada depois de um ano abandonado, rapaziada. Será que esse rolê vai ser de boa? Vou até tentar dar outra partida aqui pra ver se ela liga, hein? Nossa! É isso aí, cachorro. Bom, tudo que vamos, rapaziada. Vamos lá. Nossa. Olha aí, rapaziada. Isso é um leão, hein, mano? Nossa, vou fazer um polimento nela, mano. Deixar essas pecinhas cromadas, tudo brilhando de novo. As partes pretas também. O que que é isso aqui solto? Nem eu sei. Ai, filha pra cá e já era. Pra cá e já era. Olha aí. Você é louco, mano. O bagulho é chave, hein, rapaziada. Tudei zona é brabo, hein, mano. Fazia tempo que eu não dava um rolê nela, hein. Olha aí, ó. Tá, pega, mano. O freio da frente dela não tá bom. Tem que tomar cuidado com o freio da frente. Ó, de trás tá filé. Então, tipo, tá de boa. Ih, ha, ha, ha. Moleque. Vocês não estão entendendo, mano, a força dessa moto. Pra quem tá chegando aí agora, tá ligado? Ó. Muito violenta, mano. Ela é muito violenta. Você é louco. Fazia tempo que eu não dava um rolê no motorzão, hein. Tinha até meio, tipo, desacostumado, mano. Tornelinha tá aberta? Tá aberta. Tá pegatinho. E o que é absurdo, velho? Funciona a buzina ainda. Mano, é absurda, velho. Absurda. Você é louco. Tá aí, ó. Mano. Tá pegando. O louco. Tá aí, ó. Mano, que loucura. Tá pegando. Tome. E berra, hein, mano. E berra, bicho, hein. Tem que dar uma regulada no retrovisor aqui que tá caindo. Tá apertada. Mano, ficou muito louco, hein, velho. Puxou na moto. Ó. O pneuzinho de trás dela já tá nas últimas. Preciso trocar. Mano, do céu. Tudeizona. Tá de volta. Nem acredito, mano. Nem acredito, mano. Eu tenho medo de ter assim, rapaziada. De ser parado com ela. Em uma blitz. E ela acaba sendo presa, mano. E tipo, eu tenho problema pra retirar, tá ligado? Tô ficando bem pouco, mano. Porque, cara, deu um trabalho pra deixar a moto desse jeito, mano. Deu muito trabalho deixar ela bonitinha desse jeito, redondinha, tá ligado? Bonita desse jeito. Ó, lavei. Mas, ó, tem poeira ali ainda. Lavei bem por cima. O negócio é levar ela no lava-rápido. Ó, ajudar um trapo nas naves. Nossa. Deixar ela filé mesmo. Fera, limpinha. Aí. Mano, ficou... Tapa na cara, hein, velho. Já tá bruta, mano. Brutona, mano. Aí, ó. Paria. Louca demais, velho. Brabe ruim, hein. Brabe ruim. Brabe ruim na queda. Dezona. Mano, a bicha é forte, hein. Não lembrava dela ser forte desse jeito, não, mano. Parece uma meota, tio. Uma cagadinha de leve aí da turma aí. O bagulho parece uma meota, mano. De tão ignorante que é. E aí é só uma today, 125. Que não é mais 125, né? Oi. Ai, caramba. Foi aí da frente. Não tá funcionando, ó. Tô apertando tudo, mano. Ih. Esquece. Ah, o bagulho vira... Leão, mano. Caramba, nem eu lembrava que essa moto era forte, mano. Nem eu lembrava, rapaziada. Aí. Tava me levantando, mano. No peito, mano. Bruta demais. E vibra, hein, mano. Vibra tudo, mano. Não é tão que os parafusos vai caindo. Ah, pega. Que louco, mano. Que louco, rapaziada. Conseguimos. Ligamos a todayzona. Opa. Ai. Caramba, rosto sem saída aqui. Sabia não, hein. Até morreu, mano. E agora, mano? Será que ela vai ligar de novo? Ai, rapaziada, mano. A moto ficou show, hein, velho. Tá louco, hein. Aí, ó. Retornou. Ai, meu Deus. A mangueirinha aqui do... Carburador ali. Pingando. Para. Vamos dar a partida. Basou no álcool ali pra caramba. Já passa. Alguém joga uma bituca de cigarro. Meu Deus. Calma aí, bebê. Para. Meu Deus, para. Tá passando louco. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus. Para na posição. Para na posição. Esse cara fogou, hein, velho. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem, mano. Ó, deixa eu fechar isso aqui. Tá vazando um monte de álcool ali, velho. Que loucura. É um boinha no carburador ali, mano. Que às vezes dá um pau. Parou, Jéssica? Olha o tanto de álcool, mano. Meu Deus, cara. Deixa eu sair de baixo disso aqui. Tá. Tem que abrir aqui de novo. Cadê? Onde que tá aqui o trem? Tem que abrir aqui. Abre de novo. Ela fogou, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Bom. Voltou, né? Voltou para casa. Nada mais, nada menos do que, como sempre, dando aquele showzinho ali. Olha ali. Pingando álcool ali, como se fosse barato, de certo álcool. Já acabou, Jéssica? Acabou? Tá. Ih, afogou mesmo. Today, cena today. Bom, vou dar um tempinho aqui. Para ela dar uma, né? Uma relaxada. Eu não faço ideia. Ela vai ligar de novo aqui, hein? Vai ter que chamar o guincho. Tem um trem ali, mano. Que tá puxado, mano. O banco aqui dá partida. Ó, rapaziada. A minha pedra aqui, é? Pra ver se desenrosca, mano. E aí, tio, quem disse? Esqueça tudo. Esqueça, hein, rapaziada. Você é louco, hein? Ó. Será que o trem ligou de volta mesmo, mano? Tá maluco? Já foi daquele jeito, hein? Já foi daquele jeito, hein? Nossa. Braba na queda, hein? Bom, agora, tio. Vou voltar pra casa. Voltar pra casa. E aí, caramba. É louco, mano. É, velho. Já cheguei aqui pra ir fazer uma engasgada, hein, mano? Ó. Nossa, tá vazando combustível demais, velho. De láz? Uhum. Vou fazer uma coisa com o carburador dela, hein, velho. Fazer o seguinte aqui, ó. Fechar a torreirinha. Olha o raço que ficou aqui. E, ó, eu quero ser o seguinte. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam da Tudê ressuscitada das cinzas, mano? E, bravo, dá pra ouvir o ronco de longe? Dá. Muito longe? Dá. Dá, mano, de longe. Mano, ela é muito bruta, né, velho? E, ó, tá vazando algo aqui. Olha só o tanto que tá vazando algo. Parou já. Parou? Mano, é que às vezes em roço que eu acho que, sei lá, tipo um pininho que tem ali dentro, uma coisa assim. A boia do carburador. Aí eu parei no meio da rua, ela afogou, tá ligado? Ela não queria ligar, mano. Aí eu falei, respira e tal, peguei uma pedra que tava ali no canto, dei uns toquinhos, tá, 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 tá. Aí ligou, mano. Cheguei aqui. Preciso ver se tem álcool aqui ainda, porque do jeito que tá vazando ali. O tanto que vazou. É perigoso ter esgotado, hein? Ai, 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 ai. Olha o que eu tenho. Nossa, tá tendo, tá tampa. Olha o que eu tenho. Olha o que tá tendo. Bom, e é isso, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar por aqui. Vou fazer alguns ajustes na Tudê aí. E eu volto em breve pra trazer mais vídeos com ela aqui pra vocês. Vão acompanhando. Deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. Fortalece aí na inspiração pra Tudê aí, porque precisa. Se não, mano, só história triste, velho. Ai, velho, mas dessa vez ela não vai ficar abandonada, não. Vou cuidar dela, vou ligar ela mais vezes pra não acabar a bateria, pra não dar esses problemas. E vou mostrando pra vocês aí como que vai ser os próximos dias com ela. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho